Este rapaz que está sendo inclusive procurado pela polícia agora, vem tirando o sossego de todos os moradores aqui ó, dessa rua, a rua Crisântamos, que fica aqui no Espançul, em Aparecida de Goiânia. Ele sempre age na madrugada, por volta de duas, três horas da manhã. Agora, desta vez, essa câmera de segurança aqui ó, acabou registrando ele tentando invadir três casas. Ele tenta forçar o portão, acho que ele é tirado o trilho, assim deslocar, pra poder abrir e entrar, invadir. Na minha, pelas filmagens, ele não conseguiu abrir, porém a dos vizinhos aqui, meu, conseguiu abrir, né? E os vizinhos aqui estão apavorados? Apavorados, porque antes desse que aconteceu agora recentemente, anteriormente, vocês estão vendo aqui, coloquei cerca elétrica, tudo enquanto, essas câmaras também. Concertina? Porque um dia eu cheguei do serviço, umas quatro horas da tarde, tinham invadido a minha casa pela porta do fundo, né? Entraram pelo fundo, invadiram aqui, inclusive a da vizinha aqui, do mesmo dia também invadiram. E aí vocês não dormem mais? É impossível dormir, né? A gente fica com aquela preocupação. Se vai invadir a nossa casa, a gente tem aquela insegurança, né? Os moradores aqui suspeitam que este suspeito é o mesmo que já agiu, inclusive, na sua casa, não é isso? Ele entrou na minha kitnet, arrombou o portão, a porta, machucou meu tio, que estava dormindo. Depois a gente conseguiu segurar ele até a chegada da polícia, só que demorou um pouco, ele conseguiu sair, né? Que a gente não conseguiu segurar ele e entrou na casa da minha mãe. Agora, este que a gente mostra nas imagens, ele tentou entrar nessas três casas, né? E vocês ficam agora preocupados com essa situação, porque quem será, quem é essa pessoa? É quem é, né? Infelizmente a gente está com essa preocupação e a gente precisa do apoio da polícia nesse momento. A gente pede, por favor, reforça aqui pra nós. Nessa rua aqui, é uma rua que existem muitos moradores que já são de idade e que praticamente são indefesos, né? E aí quando a gente vê pessoas agindo dessa forma, de má fé, com pessoas que estão simplesmente dormindo, né? No seu sossego da sua casa, a gente fica muito triste, muito chateado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.